Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 24 de outubro de 2024, 24, 10, 24, temos aí uma mensagem incrível que tem tudo a ver com o recado que eu vou dar agora para vocês pessoal. Seguinte, a campanha do meu oitavo quadrinho chamado O Prédio está no ar no Catarse, então eu vou convidar vocês a entrarem lá, é catarse.me barra oprédio, o link está aqui embaixo, para você conhecer, ver as recompensas e participar, história linda, é evangelística, fala de Deus, promove bons valores, fala da infância, fala de uma infância sem celular, sem internet, sem rede social, onde a gente tinha que criar, usar a nossa imaginação, usar a criatividade para brincar, para criar esse universo lúdico que as crianças estão perdendo, infelizmente, então não deixe de entrar, entra lá, colabora, participa, tem recompensas incríveis, escolha lá, tem, olha, tem combo dos meus outros sete quadrinhos, tá? Você vai encontrar lá, pode já levar tudo de uma vez, tem convite para festa de lançamento, camiseta, pôster, adesivo, você pode ser desenhado na história, tá? Na revista, então você vai mandar uma foto sua, ou criança, ou dos teus filhos, dos teus netos, dos teus sobrinhos, alguém que você queira presentear, e vai ser no pôster também, então vai estar dentro da revista e vai estar no pôster também, olha só que legal, pessoal, então não perca, tá bom? Participe realmente, vai, é um material de super qualidade, né? para evangelizar também, para falar do amor de Deus, tá bom? E tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje, então assim, o link está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo também vai estar o link do meu site, você pode entrar lá, o meu site é constante ali, mas eu estou focando bastante agora na campanha do Catar, se você de repente nunca leu um quadrinho meu, essa é uma boa oportunidade, você já começar adquirindo ali, tem várias recompensas, o combo, tem combos diferentes ali dos meus livros, tá bom? Então, entre lá, aqui embaixo também tem o link do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para você se tornar um apoiador ou uma apoiadora do canal, eu agradeço demais quem apoia o canal, muito obrigado a vocês que estão comigo aí já há algum tempo, tá bom? Vamos começar então, pessoal, olha só, é... Peraí, deixa eu só, deixa eu só abrir aqui, é... Ah, achei aqui, peraí, pessoal, desculpa... Só um segundinho, já abri aqui... Então, assim... Às vezes a gente fica conjecturando, fica imaginando como é que é o reino de Deus, e como será o reino de Deus. Então, melhor do que a gente ficar especulando é a gente ler na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre características do reino de Deus. Então, por exemplo, em Isaías 60, capítulo 11, diz assim... As tuas portas estarão abertas continuamente, não se fecharão nem de dia nem de noite. Olha só. Apocalipse 21, 25, diz... E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, está falando essa característica de portas abertas. Olha só. Então, as portas abertas dizem o quê? Que não tem necessidade de estar fechado, não tem perigo. Por que tem perigo? Porque tem pecado. E o pecado faz que alguém vai me roubar, alguém vai me... Vai me ofender, vai me agredir. Então, se não existe pecado no reino de Deus, não tem pecado. Então, ninguém vai roubar, ninguém vai matar. Então, as portas estão abertas. Não tem necessidade de o quê? De defesa. Não tem medo. Olha que interessante. Então, o céu é caracterizado exatamente por essa forma de liberdade, de poder entrar na presença de Deus. Então, a gente, pessoal, quando você se converteu, a gente passa a viver já o reino. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mesmo vivendo aqui. Então, a gente já está experienciando. Mesmo ainda vivendo aqui nessa realidade, a gente já está experienciando do céu. Então, o que Deus nos fala que a gente deve viver aqui já? É ter essa característica de porta aberta. Ou seja, coração aberto. Então, a gente pode falar que o nosso coração aberto é exatamente essa característica de não estar fechado. Quando você está com o coração fechado, por causa de amargura, de raiva, de auto-piedade, auto-comiseração, ou briga, a gente se prejudica porque a gente está fechando a porta que é, na verdade, a porta para Deus. Então, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A gente ama com o quê? Com o nosso coração, com o nosso amor. E o próximo como a nós mesmos. Deus nos convida a externalizar esse amor que Ele coloca no nosso coração. Eu sei que falando, você fala, poxa, mas eu já sofri tanto. Eu fui traumatizado. É exatamente por isso que o Espírito Santo nos cura. Ele nos transforma. A gente tem que estar constantemente apresentando as nossas feridas e sabendo que Deus, Ele é fiel para nos guardar, para nos proteger. Sim, Jesus fala, a gente tem que ser manso como as pombas e astutos como a serpente. Para o quê? Para não ser vítima da serpente. Então, a gente tem que saber como ela opera. Mas, pessoal, a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne. Lembra o apóstolo Paulo fala lá em Efésios? Então, na autoridade espiritual que nós temos em Jesus Cristo, a gente consegue repreender o inimigo, repreender as ações do inimigo. Mas, para as pessoas, a gente tem que estar aberto para o quê? Para dar amor. Não é fácil. Eu mesmo luto com o bom combate de que Deus me transforme também para agir dessa forma. Porque se a gente quer viver exatamente o céu na terra, somos já embaixadores de Cristo, se a gente quer viver o reino de Deus aqui na terra, a gente tem que buscar isso. A gente tem que abrir a porta da nossa vida, o que através do arrependimento, a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente está sempre em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ele tem livre acesso ao nosso coração. E também o quê? Perdão aos outros. A gente tem que, como é no Pai Nosso, a gente ora no Pai Nosso, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente é perdoado por Deus, a gente tem que estender esse perdão para as outras pessoas também. Então, a partir disso, desse fluxo constante, como Jesus falou, lembra para a mulher samaritana, que águas vivas fluiriam dela. Esse fluxo constante vai fazer com que os tesouros de Deus, do amor de Deus, do Espírito Santo, fluem através de nós naturalmente. Então, não somos nem mais nós, mas é já o Espírito de Deus agindo através de nós e nos transformando. Só da gente estar aberto, ele jorra e nos purifica nesse mesmo fluxo. Então, hoje, a gente tem que, vou deixar a missão que é o quê? Abrir o seu coração em fé. É um ato de fé também, porque você fala, poxa, eu vou ser machucado de novo. Não, eu vou ficar fechado, deixa eu me proteger. Então, é um ato de fé a gente se dispor, crendo que Deus vai nos guardar e a gente vai fluir nele. Isso é transformador. Lembrando, pessoal, que em Mateus 18, no versículo 5, não, desculpa, no versículo 3, ele diz assim, Jesus, eu lhes asseguro que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, para a gente entrar no reino do céu aqui, já na terra, pessoal, enquanto a gente está vivendo, a gente tem que ser como criança, como que a criança é. A criança, ela é amorosa, ela é confia. Uma das características mais impressionantes é que uma criança é inocente, ela confia. Ela confia nas pessoas, ela não acha que alguém vai magoar. Então, de novo, claro, o processo de amadurecimento, a gente tem uma perda da inocência, entre aspas, por causa do mundo, mas a gente tem que lutar contra isso, pessoal, para a gente se manter puro, se manter... A inocência tem uma questão de pureza também. Obviamente, com sabedoria, aí entra a parte que Jesus fala da gente ser astuto como a serpente. A gente tem que ser astuto, mas sem fechar o nosso coração. E você fala, nossa, mas como que eu faço essas duas coisas? Eu me mantenho aberto, eu me mantenho, de certa forma, crendo nas pessoas também. Apesar que a Bíblia diz, olha, maldito homem que confia no homem, a nossa confiança é em Deus, não é no homem, mas a gente tem que confiar que Deus está nos conduzindo em todas as coisas. Ele vai nos dar discernimento a respeito das pessoas, vai dar discernimento sobre, por exemplo, se alguém está sendo usado pelo inimigo. Então, a gente não foca na pessoa, a gente foca em quem está agindo através dela e a gente repreende quem está agindo através dela e fala do amor. A gente estende o amor de Cristo para essa pessoa, porque todos nós estivemos nessa situação do quê? De estarmos separados de Deus, do amor de Deus e estarmos vulneráveis à influência maligna. Todos nós, pessoal. Então, a gente tem que entender também que muitas vezes a pessoa que está sendo ali usada pelo inimigo, talvez para te confrontar, para te afrontar, a gente tem que estender o amor também para ela, repreender quem está agindo através dela, mas estender o amor para ela. Então, a missão hoje exatamente é essa, da gente buscar entender como o nosso coração tem que estar aberto em fé para a gente deixar com que o amor de Deus flua através de nós, essas portas abertas assim, tá bom? Então, vou deixar, olha, hoje vou deixar um monte de versículos para vocês. Vou deixar o Mateus, capítulo 18, versículo 3. Vou deixar Efésios 4, versículo 31. Isaías 60, versículo 11. E Apocalipse 21, versículo 25. Amém? E você que está vendo esse vídeo aqui, de repente caiu pela primeira vez num vídeo aqui do canal e você ouviu essa palavra, tocou no seu coração e você entendeu que você precisa ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso é o primeiro passo. Primeiro passo. Todo ser humano precisa nascer de novo, no sentido de receber o Espírito Santo de Deus, que já foi, vamos dizer, oferecido a nós pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Antes de Jesus, depois que ele ressuscitou, antes de ascender, ele falou eis que vos enviarei o Consolador, o Paracletos, que é o Espírito dele. E só através do Espírito dele que a gente pode fazer coisas iguais e maiores do que ele fez. Ele falou mesmo, fareis coisas iguais e maiores do que eu fiz então é através do próprio Espírito dele que nos capacita a isso. Desde uma coisa como amar o próximo, perdoar o próximo, perdoar nós mesmos também, muitas vezes sem querer você está se condenando, está sendo acusado na tua própria mente. Então você precisa do que? Receber o xalão de Deus, a paz, que excede a todo entendimento, ser perdoado. E isso é só através de confessar os nossos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse ato de fé que é feito com oração. A gente crê no nosso coração e a gente confessa com a nossa boca para a salvação. Amém? Então eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar para orar comigo exatamente para você confessar e ter certeza absoluta que você hoje vai entregar a sua vida para Deus, vai ter uma aliança eterna com Ele, amém? E vai nascer de novo, ser uma nova criatura, passar a ser realmente filho ou filha de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus, eu hoje recebi a tua palavra no meu coração e o dom da fé para que eu cresça nela. Então eu te agradeço pela fé que tu me deste agora para que eu possa te confessar, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te confesso, Jesus, tu é o meu Deus, tu é o meu Senhor. Obrigado pelo teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Eu me arrependo, eu peço a te perdão, Senhor. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço a humanidade, Pai, a minha propensão para o erro, para o mal. Mas hoje eu quebro, Pai, toda a porta que eu deixei aberta na minha vida para o mal, para o mal me influenciar, para que eu fosse usado por pensamentos negativos. Hoje eu rejeito, repreendo qualquer permissão que eu dei para o mal agir na minha vida e eu faço uma nova e eterna aliança no teu sangue, no sangue de Jesus Cristo, que me lava e me purifica. Obrigado, Pai, eu recebo o teu Espírito Santo em mim, eu peço, seja entronizado na minha vida, Espírito Santo. Venha fazer morada, venha me conduzir, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, Pai. Seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito, eu quero cumprir a tua vontade boa, perfeita e agradável. Obrigado pela tua graça, eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, cumpre em mim o teu querer, me leva, Pai, para cumprir o teu propósito aqui na terra, pregar o teu Evangelho, falar para as pessoas do teu amor, pessoas que precisam ouvir também e também ter um encontro pessoal contigo, único pessoal e receberem o teu Espírito Santo como eu recebo hoje. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia é o nosso documento celestial, sobrenatural, que testifica que você agora, como a Bíblia diz, passou da morte para a vida. Você estava morto nos teus pecados, mas agora com o perdão de Jesus você ressuscitou com Ele. O Espírito Santo agora habita dentro de você, então você é um recém-nascido espiritual. Então agora você precisa comprar uma Bíblia, passar a ler, passar a se alimentar isso aqui. A palavra de Deus é o pão, é o pão da vida. Jesus é o próprio pão da vida, é o verbo, então é vivo. Esse livro é vivo, você vai se alimentar dele, isso vai renovar a tua mente, vai curar as tuas emoções, vai te dar sabedoria, discernimento, amém. Então compre uma Bíblia, baixa o aplicativo para você estar diariamente orando, ter uma disciplina de oração, de leitura bíblica e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, amém. Você já é parte do corpo de Cristo, mas você precisa estar andando junto, o corpo nunca está sozinho por aí, se você corta qualquer parte do corpo, essa parte morre, ela está fora do corpo, não. Então você tem que estar inserido no corpo de Cristo, aonde inclusive você também vai ser acolhido, vai ser discipulado por pessoas que já estão aí no caminho há mais tempo, o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Então uma igreja que não, pessoal, cuidado, tem algumas igrejas, eu sempre faço essa ressalva, que são falsas na verdade, ou são seitas, ou realmente estão querendo desviar as pessoas. Então um lugar que prega esquerdismo, ideologia de gênero, que é woke, lacradora, isso obviamente não é igreja. E tem algumas seitas que são mais sutis, que por exemplo, impõem uma série de julgos, de judaizantes, nós não somos judeus, nós somos gentios, que fomos salvos, adotados. Então, o Paulo já brigou muito por isso, você não precisa cumprir a lei. A lei já foi cumprida por Jesus Cristo, amém? Nós estamos na graça, é claro que a gente tem que viver uma vida de santidade, mas não somos judeus e igrejas que, sabe, tem novos profetas. Ah não, esse profeta aqui é igual aos profetas da Bíblia, não. A revelação da Bíblia já foi dada, está encerrado, a Bíblia fala que se você acrescentar um tio ou tirar, você é maldito. Então já foi cumprido. Então busque uma igreja, quando você for conhecer, fala, olha, qual é a doutrina de vocês aqui? Vocês creem que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Que Jesus não é só o Filho de Deus, mas que Jesus é Deus, Ele é Deus encarnado, amém? Mas, olha, com certeza Deus vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão poder crescer na graça e no conhecimento dEle, amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente, olha, lembro dos quadrinhos que você já pode adquirir pelo meu site, mas, né, pela campanha do Catarse, você adquire o prédio junto com o Combo, todos os quadrinhos você pode receber também por lá. E não deixe de colaborar, pessoal, né? Entra lá, conhece, realmente, assista o vídeo, vê as recompensas, tá? Participa de alguma forma, né? Esteja fazendo parte que vale a pena, é realmente um trabalho pra falar do amor de Deus, tá sendo feito com muito esmero, com uma qualidade gráfica incrível, uma história que vai divertir, vai emocionar, né? Pra quem, pros adultos, todo mundo vai lembrar da sua infância, pode ter certeza, eu tô fazendo com muita referência, vai ser muito divertido. Então, entra lá e colabore, tá bom? Muito obrigado, pessoal, Deus abençoe, até segunda-feira, tchau!